Olá, está no ar o TCE Notícia. No programa de hoje você vai conhecer o trabalho acadêmico que conquistou o primeiro lugar no prêmio Ministro Gama Filho, promovido pela Escola de Contas e Gestão do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. O trabalho vencedor é um projeto de retomada do desenvolvimento econômico no entorno da Avenida Brasil. Estão aqui no estúdio Hipólita Siqueira, integrante da comissão julgadora do prêmio Ministro Gama Filho e Tarciso Binotti, que conquistou o primeiro lugar. Sejam bem-vindos. Muito obrigado. Muito obrigada, é uma grande satisfação estar aqui com vocês. Bom, professora, vou começar com a senhora. O prêmio Ministro Gama Filho, ele tem contribuído com a melhoria da administração pública? Olha, esse tipo de premiações, ao meu ver, ele é muito importante. Cada vez mais em contextos democráticos é importante o diálogo entre a administração pública e a sociedade em geral, particularmente entre a academia e a administração pública, tanto gerando estímulos para se pensar as políticas públicas, mas também na avaliação crítica dos efeitos dessas políticas públicas. Tarciso, explica para a gente um pouquinho do seu trabalho acadêmico, né? E o motivo que te levou a falar, escolher este tema, que é o desenvolvimento econômico daquela região no entorno da Avenida Brasil. Bom, esse trabalho surgiu ao longo do desenvolvimento do mestrado que eu fiz em engenharia de transporte. Foi uma sugestão do meu orientador estudar uma relação entre transporte e uso do solo e aproveitando os projetos de BRT na cidade. Dentre os projetos, dos novos projetos de BRT, eu escolhi o da TransBrasil e da relação com o entorno na Avenida Brasil, por ser também, ter um tema de interesse pela Zona Norte, uma zona que merece maior atenção na cidade. E ao longo da trajetória histórica, ao longo dos anos que eu fui fazendo esse levantamento, é um estudo da história, eu fui fazendo um apanhado que ali, em diversos planejamentos da região, havia uma indicação com uma localização estratégica para o desenvolvimento industrial. Isso me chamou a atenção, desde a implantação da ferrovia e até depois com a implantação da Avenida Brasil, que estimulou e impulsionou a implantação de diversas indústrias ao longo desse corredor. Esse desenvolvimento industrial atraiu mão de obra, muita dela, grande parte, oriunda do êxodo rural, e que começou a se estabelecer ali em assentamentos irregulares em territórios ociosos, e aproveitando a localização estratégica também de acesso ao trabalho. Mais tarde, o desenvolvimento industrial passou, o modelo de desenvolvimento industrial mundial, passou por transformações, aquele processo de produção em massa, passou por um sistema predominantemente de serviços, que acabou gerando a descentralização do modelo de desenvolvimento industrial e produtivo. E com isso, o esvaziamento das indústrias na metrópole. No Brasil, e também especificamente no caso do Rio de Janeiro, perdeu grande parte do potencial industrial na Avenida Brasil, por outros motivos também, pela degradação da vida da metrópole, pelo alto custo do solo, pelos índices de criminalidade, e isso também funcionaram os esvaziamentos das indústrias. Então, atualmente, nós temos um cenário que é de indústrias vazias, ociosas, ou subutilizadas, e um entorno predominantemente residencial, composto pelo bairro formal e também pelas favelas que se consolidaram ali no entorno. No entanto, essa população oriunda do êxodo rural, que formou esses primeiros assentamentos, foram acolhidas pelas favelas, então, mesmo de forma insuficiente, foi um acolhimento, e agora, na época, o governo e a sociedade não conseguiram resolver o problema internacional. Então, isso se tornou uma dívida social, nós temos que pagar essa dívida com melhores condições, e atendendo as necessidades de todos esses atores que estão envolvidos. Então, foi mais ou menos observando esse contraste entre um desenvolvimento industrial, que atraiu uma população trabalhadora, e depois o esvaziamento industrial, foi repensar como um retorno, como atrair novamente o desenvolvimento produtivo, gerando trabalho, emprego, inclusive para essas pessoas. Uma oportunidade de acesso ao emprego mais próximo de casa, aumentando suas chances de conseguir emprego próximo de casa, diminuindo os deslocamentos e atendendo suas necessidades com deslocamentos menores. E aí, você também, com isso, aumentando a qualidade de vida, diminuindo o estresse, desgaste humano relacionado à mobilidade, e também custos de transporte, poluição, diminuindo todos esses índices negativos de transporte. E aí, pensando num modelo de organização de cidade mais compacta, onde as suas necessidades e os seus desejos estivessem mais próximos da sua moradia. Você tem a chance de alcançar esses desejos e necessidades mais próximos da sua moradia. Bom, um trabalho bem complexo, né? E provavelmente foram... Quanto tempo para desenvolver esse projeto? Isso foi um trabalho que começou no mestrado, um pouquinho mais de dois anos, depois ainda fiquei um tempo me preparando para o doutorado. Hoje eu também faço o doutorado, que está seguindo essa linha. Então, eu já estou, desde 2010, estudando esse tema. Já tem aí em torno de cinco anos. E aí foi uma reedição de todo esse trabalho, colocado ao formato do prêmio, o ministro Grama Filho, que aí foi submetido para a apresentação. Maravilha. Agora, falando com a senhora, né? Por que a escolha deste tema, desenvolvimento urbano e regional? Olha, além do tema ser atualíssimo e muito relevante para a política pública, para a qualidade de vida da população em geral. Na escola, eu não participei da escolha, mas na escola foi feito, no TCE, foi feito entre os servidores públicos, foi feito uma enquete. Então, foi escolhido, entre os temas mais votados, foi escolhido o tema da mobilidade urbana. Na discussão na escola, foi feita uma avaliação de que era importante ampliar essa discussão da mobilidade urbana para temas que fossem mais abrangentes. A meu ver, a escolha foi muito adequada. Enfim, você sai de uma avaliação de uma política pública ou de um determinado programa que é mais setorial, exige uma perspectiva mais setorial e vai para uma problemática que é mais do tema do desenvolvimento e sobre os problemas de nossas cidades, das nossas regiões e do Rio de Janeiro em específico, que é um tema muito mais abrangente e multidimensional. Assim, na sua opinião, foi uma ótima escolha, então? Sim, eu sou um pouco suspeita para falar, porque é o tema que eu trabalho, mas, enfim, para além de ser um tema no qual eu sou especialista, é um tema extremamente atual e relevante. Pensar os problemas das nossas cidades e das nossas regiões é fundamental. Bom, Tarciso, falando com o senhor agora, como se daria a retomada do desenvolvimento? É claro que o senhor já falou um pouquinho na resposta anterior, falando do projeto, mas como se daria na prática a retomada do desenvolvimento naquela região? Bom, é uma região que está degradada, é carente de manutenção e tem muitas necessidades. Obviamente, é preciso pensar num planejamento urbano que requalifique o território, que melhore as condições, a qualidade ambiental, melhore as condições de vida, inclusive a qualidade de vida, suas infraestruturas, tudo isso através de um planejamento que tem investimento em transporte, em despoluição dos rios, melhoria de oferta de lazer e melhor qualidade de vida. Observar os vazios, esses vazios da indústria, que se tornam um grande desperdício para a cidade e para a região, também como um potencial, que esses vazios podem ser convertidos em novos espaços, em novos equipamentos voltados para a saúde, para a educação, para a lazer, para a cultura, a arte e também para novas oportunidades de trabalho, reconvertendo a atividade industrial. E aí, diferenciando um simples planejamento urbano, seria associá-lo a uma estratégia de cluster, que segundo economistas, seria o fortalecimento do desenvolvimento econômico de um setor específico. Explicando brevemente, um exemplo que eu acho que fica claro de entender na nossa cidade, é até observar um pouco a relação entre, na Rua dos Lustres, em Benfica, que eu acho que é um espaço que a maioria das pessoas conhece aqui no Rio de Janeiro, que tem um polo de iluminação. Aquele setor específico, aquele aglomerado de lojas que trabalham fortalecidas no mesmo setor, elas ganham através da competitividade e da cooperação. Elas competem entre si, buscando inovação de material e também competitividade de preço. E com isso elas cooperam, porque elas atraem mais clientes e facilitam o trabalho de fornecedor. Isso num nível, numa escala bem pequena, que ajuda a ilustrar um pouco sobre esse desenvolvimento da vantagem da aglomeração de um determinado setor específico. Isso ampliando para a escala de um cluster, você também precisa de apoio público e das parcerias com universidades. Então, essa relação entre cooperação e competitividade das empresas aglomeradas, elas geram um fortalecimento econômico e aí a preocupação de geração de emprego, geração de renda, para o desenvolvimento não somente econômico, mas em diversas esferas, e aí social e ambiental também. Bom, já estamos aí no finalzinho do primeiro bloco, mas eu gostaria de deixar uma pergunta para a senhora responder no segundo bloco, que é, por que a escolha do trabalho do professor Tarciso Binotti? Vai pensando na resposta. O TCA Notícia vai para um breve intervalo e a gente volta já já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.